Gente, gente, não se engana com esse solzinho não, o frio que tá, tá ventando e tá tão frio que não parece que nós chegamos na nossa primavera, sinal que nós vamos ter muito pouco tempo de verão, o verão vai ser muito curto esse ano, mas mesmo assim não vou perder nenhum dia, todos os dias depois da limpeza nós vamos passear, vou estar levando vocês em lugares diferentes, então se você não me acompanha eu já te convido, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostra um pouquinho da nossa vida em vários vlogs, então eu te convido se inscreva, ative o sininho das notificações pra você sempre ser notificado e vem conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade, se inscreve vai, é de grátis, de grátis, você não paga nada, tem vídeo novo todos os dias aqui no canal, então venha pra cá e venha acompanhar um pouquinho do meu dia eu vou, eu vou, eu vou, trabalhar eu vou, para pagar as minhas contas, eu vou, eu vou, porque tudo eu posso naquele que me fortalece Me dê sugestões aqui nos comentários Um lugar que eu poderia levar você Que você gostaria de conhecer aqui nos Estados Unidos Uma loja, um parque O que vocês quiserem Me deixem saber aqui Pra gente aproveitar bastante esse verão Quando está quente a gente vê todo mundo nas ruas Fazendo caminhada Andando com os cachorros Com as crianças Mas dá um frio Todo mundo se esconde Novamente E hoje depois das limpezas O passeio Eu sei que vai agradar a muitos Tanto como as crianças E também os adultos Mas as crianças Creio que vai ter assim Uma curiosidade de ver Mas o passeio de hoje Vai agradar a todos E aí E aí E aí Hoje esse vídeo vai ser mais especial para as crianças. Olhem só aonde que a gente veio hoje, é uma loja de legos aqui nos Estados Unidos, cada lego, cada lego gente, maravilhoso e os preços também vocês vão ver aqui, tá? Esse daqui, 114 dólares com 99 centavos, olha essa torre de Paris, a torre Eiffel, 629 com 99 gente. Calma, eu ainda estou na parte dos adultos, sim, tem para as crianças, não acredito, olhem esse piano, 399. Imaginem você fazer um piano desse todinho de lego, ou uma locomotiva, 299 dólares com 99 centavos, são cada lego. 299, gente, é incrível essa loja, e sim, tem as partes das crianças também. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da parte de adulto. O meu filho era apaixonado com lego, quanto mais difícil, mais ele gostava. Olha esse castelo. 399 dólares com 99 centavos. E você que está chegando agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos, e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, eu te convido, se inscreva, ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado, e vem conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis, de grátis, você não paga nada, tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Então, eu te convido, venha para cá e venha acompanhar um pouquinho do meu dia. E hoje, o passeio é aqui, numa loja de legos. Essas pecinhas que tanto encantam as crianças e os adultos também. Gente, olha. Olhem as dificuldades que é para você fazer um desse, né? Esse aqui é 79 dólares com 99 centavos. Gente, olha a réplica do Titanic. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O preço é 679,99, mas olhem isso. Se eu achei o piano difícil, olha esse Titanic aqui. É incrível. Incrível, gente. Quem consegue fazer isso tudo, é um gênio. Essa é essa cabine telefônica. 114,99. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Um castelo japonês, gente. Uma arquitetura, né? Japonesa. Olha a perfeição. 159 dólares com 99 centavos. Olhem isso. E tem uns mais difíceis também, ó. Olha esse buquê de rosa. 59,99. Tem os vasinhos. Que também é 49,99 dólares. Uma pirâmide. Dessa pirâmide. 129,99 dólares. Com 99 centavos. Uma espacionave da NASA. 199,99 dólares. O castelo do Harry Potter. O castelo do Harry Potter. Gente, olha os detalhes. 469,99 dólares. Com 99 centavos. Gente, tem uma borboleta. É muitas peças. Muitas peças. Agora vamos ali um pouquinho, né? Na parte das crianças. Qualquer criança faz aqueles grandão lá também, né? Mas... Olha isso daqui. Que coisinhas mais lindas. Nossa, gente. Olha isso aqui. Os ser princesas da Disney. 99 dólares com 99 centavos. 100 dólares. Olha isso. É esse aqui, ó. Ah, a minha musiquinha. Eu vou, eu vou, trabalhar, eu vou, para pagar as minhas contas. Eu vou, eu vou. Acho que eu vou comprar um desse. Vou comprar um desse pra mim montar. É a casinha dos sete anões. E a branca de neve, gente. Lindo. Lindo, 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 ó. Olha só, gente. Que lindo. Tem até o coelhinho esquilinho. Muito lindo, gente. Vamos ver do lado de cá. As princesas, a Disney. E você que está chegando agora. Meu nome é Gisele. Moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas. Mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, eu te convido. Se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Para você sempre ser notificado. E vem conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai. É de grátis. De grátis. Você não paga nada. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Então, eu te convido. Venha para cá. E venha acompanhar com um pouquinho do meu dia. Olhem só, gente. Uma fazendinha. 49 dólares com 99 centavos. E são muitas. Muitas. Muitas as opções para você presentear a criançada e os adultos. E você também pode comprar pecinhas avulsas. Lá naquela parede lá, tem pecinhas avulsas. Gente, vamos ver mais aqui. Olha o castelo. O castelo da Disney. Muito lindo. O castelo da Disney está 400 dólares. Muito lindo, gente. Tudo muito lindo. Várias outras opções para lá. Aqui, a lojinha da Disney. Da Lego. No shopping. Aqui tem mais. Vamos ver o que tem por aqui. Olha esse daqui. Olha esse ônibus. 84 dólares com 99 centavos. E tem os menorzinhos assim, ó. Você pode comprar por 50 dólares. Quanto mais difícil, né? Quanto maior e mais famoso ser os personagens, são mais caros, né? Olha aqui esses deles, gente, que já foram montados. Aqueles dois meninos ali. E aqui na porta tem um patins. Também. Olha só. É a réplica daquele patins ali, ó. Feito em Lego. Olha lá. Esse aqui também, ó. Esse bichinho aqui também. Todo feito de Lego. Falei pra vocês. Agora no verão, todos os dias, depois do trabalho, vou estar levando vocês pra conhecer um lugar diferente aqui nos Estados Unidos. Vai ser passeio todos os dias. Então, eu convido a vocês, hein? E não perca, porque os nossos passeios, todos os dias aqui no canal, vai te encantar. Não vamos ficar em casa mais nesse verão. Vamos passear. E todos os lugares que eu for, vou levar você. Gente, olha. Ai, que casinha linda essa daqui. Ah, daquele filme, gente. Ah, que o vovô subiu com os balões. É o app da Disney. Olha lá os balões. Ai, que lindo. Esse aqui tá 59 dólares com 99 centavos. Olha. Quem assistiu esse filme? Me deixa saber aqui nos comentários. Até o cachorrinho, gente, olha. Como que parece? Até o cachorrinho. Gente, a gente fica perdidinho. Perdidinho nesse aqui. Olha esses daqui. Olha esses. Olha a perfeição. Esse aqui. É muito, né? Gente, eu não tô indo pra lá pra não invadir, né? A privacidade de muitos das pessoas. Mas olha aqui como é que tá. Lindo esses daqui. Lindo, né? Muito lindo. E aqui também tem as outras pecinhas que você pode comprar. Deixar as crianças brincando aqui, enquanto elas escolhem outros. Gente, vou mostrar um aqui que ele é. Muito grande. Olha esse aqui. Olha esse espaço. Aqui. É o Star Wars. O preço. Oitocentos e quarenta e nove dólares por noventa e nove centavos. É muito. Muitas peças que tem, gente. Polícia roubou. Gente, vou deixar vocês imaginarem. Quanto tempo seria pra fazer uma dessas peças? Olha isso. Aqui tem um outro castelo. Esse aqui é menorzinho. Ele é 169 dólares. Acho que é 99 centavos. Gente, esses preços em dólar, tá? Olha isso aqui. Do Harry Potter também. Esse aqui é mais simples. Bem simples, mas... É muita coisa pra você ver. Muita coisa pra você escolher. É uma lojinha. Especial. Estão colocando lá mais pecinhas, ó. Então, você pode escolher pecinhas também avulsas. Porque costuma a gente sempre perder as pecinhas, né? Então, é só vir aqui que você consegue as pecinhas avulsas. A gente fica encantada. Não dá vontade de ir embora. Dá vontade de olhar tudo, 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 tudo. Aquele pac-man, aquela máquina do pac-man. Pac-man? Pic-man? Pac-man, gente. Aquele joguinho de videogame de antigamente. R$ 269,99. Olha essas orquídeas. Essa da orquídea também tá bonita, olha. Essa é 50 dólares. Bonita mesmo. Esse aqui é um buquê de flor. Tudo muito lindo. Tudo muito lindo. Então, não é só pra criançada, né? É pros adultos também. Quem gosta de fazer legos. E eu sei que isso no Brasil é muito caro, né? Muito caro. E as pecinhas não são tão boas como as daqui. Eu lembro que a minha avó comprou um pro meu filho. E as pecinhas eram bem inferiores. As pecinhas daqui. Olha os detalhes. Então, esse foi o passeio aqui. Que não só pras crianças, mas também pros adultos. Uma loja de legos. Aqui nos Estados Unidos. Os preços dos legos são bem salgados, né? Você teria coragem de pagar? Você gosta de lego? Eu acho que muitos gostaram desse vídeo de hoje. Não só a criançada. Mas os adultos também que gostam de desafios. Viram o tanto que tem. Quanto mais difícil, quanto mais peças, mais caro ele é. E como eu falei com vocês, durante todo esse nosso verão, cada dia vai ser um passeio diferente. Pra vocês verem coisas que sempre não dá pra me mostrar. E se você tiver alguma curiosidade, quer conhecer algum lugar, me deixa saber aqui nos comentários. Quem sabe eu vou poder te levar pra passear. todos os dias, depois das faxinas. Eu e você, vamos pra rua. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários, qual dos lego você mais se encantou? E se você compraria? Me deixa saber nos comentários. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Vamos lá. Vamos lá.